E aí galera, beleza? Aqui é o Faro Gadoshi, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, como vocês estão vendo aí, hoje eu vou trazer um vídeo de um chart de 4, beleza? Se você for novo aí, seja bem-vindo, se não for inscrito aí, se inscreve e já vai deixando aquele humilde like, beleza? Porque o seu like é muito importante para nós continuarmos com essa série, beleza galera? Então já vai deixando aquele like, que eu agradeço de coração. Então vamos partir para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez como vocês estão vendo aí, com o chart de 4. Espero que vocês gostem, como eu falei, agradeço de coração mesmo galera. Agradeço mesmo de coração, velho, e conto com o apoio de todos vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar aqui no modo história. Novo jogo. Moderado, né? Não vou jogar nem no difícil nem no fácil. Moderado. Mira travada sim, não sei se eu jogo no mira travada, cara. Mas vamos ver esse mira travada aqui como funciona. Sensibilidade de câmeras. Jogar assim mesmo, como está aqui. Espero que vocês gostem aí, galera. Vamos que vamos, cara. É só salvar aqui, né? Vou fazer desde o início aí, que vocês verem tudo o que acontece nesse game. Carregando aí. Só a gente aguardar um momento. Cara, eu tô tão feliz com esse game, cara. Vou poder trazer para o canal. 1.694, cara. Cara, isso é muito top, velho. Só de eu estar vendo isso aí, velho. Fico feliz demais, cara. Muito feliz. É um dos games que eu mais queria trazer para o canal. Era esse, galera. Joguei o 1, o 2 e o 3. Agora eu tô jogando o 4, cara. Com vocês ainda. Nossa, velho. Droga. Isso não é nada bom. Se segura. Meitando. Tô se aproximando. Eu sei, eu sei. Acelera. Sam, tô indo mais rápido que dá. Ah, que merda. Acelera, galera. Só continua na direção da ilha. Vou tentar segurar eles. Nossa, velho. É o gráfico disso aqui. Merda. Aí vem eles. Eles têm barcos menores. Bate neles. Peguei. Aí, seus otários. Diz para os seus chefes que esse tesouro já tem todo. Você já era. Mano do céu. Que show de bola, cara. Isso é... Não tá adiantando muito isso aqui. Só tenta manter eles longe. O cara me arrepia o todo, velho. Precisa de jogar isso aqui, cara. Nossa. Nossa, cara. Ele é fogo hoje. Barco grande. Ah, merda. Mas que merda. Tão jogando minas. Só continua na direção da ilha. Não deixe eles passarem na frente. Vou tentar, cara. Chegar na ilha. Olha as ondas, velho. Bem alta. Nossa. Nossa, cara. Olha o gráfico disso aí, velho. Tudo ok. Tudo ok. Merda, o motor parou. Que? Dá pra consertar-me, dar cobertura. Que merda. Vai. Vai. Explode, eles estão fora d'água. Deixa a granada. Agora, pega você. Meu Deus. Além do karma. Troca. Estão vindo mais. Ah, merda. Show de bola, cara. Show de bola. Show de bola. Toma. Estou quase lá. O que é isso, cara? O que é isso? Vamos. Vamos. Pronto. Pronto. Consegui. Está funcionando? Sim. Vai lá. Vamos dar o fora. Vamos, Nathan. Vamos. Vai direto para a ilha. Esse é o que é verdade, cara. Estou fazendo o melhor que posso. Nathan, rápido. Segura firme. Caramba, mano. Esse negócio é muito bom, velho. Nossa, galera. Será o que aconteceu? Nathan. A gente voltou no tempo? Nathan. Era um sonho, cara. O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de sermão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros. Não me importa. É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo que, então? Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Será que era um sonho mesmo, galera? Eu não sei, cara. Eu estou jogando pela primeira vez. Sim. A tentação da aventura, cara. Tem de criança que ele já era malino. Que moleque danado, hein? Será que não dá para ir? Cara, que game, hein? Que game é esse, velho? Olha a água no chão, cara. Não dá para ir por aí. Acho que a gente vai ter que ir por aqui agora. Tá, sem fazer barulho. Isso aqui, eu tenho certeza que é um orfanato, cara. Nosso trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Acho que agora a gente pode passar. Lê. Então, galera, como eu não posso fazer o vídeo muito longo, eu vou pular aqui. Se vocês quiserem, vocês dão um pause aí e lê, beleza? Cara, eu vou ter que passar por aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Que o YouTube bloqueou meus vídeos, que eu só posso postar vídeo até 15 minutos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, aí se inscreve. E no próximo vídeo, aí a gente continua daqui onde a gente parou, beleza? Eu agradeço a você. Um abraço. E valeu. E fui, galera. Até mais.